Música Precisa de dinheiro rápido e fácil? Venha para Ambras, empréstimos, financiamentos, recompras e muito mais para aposentados e pensionistas do INSS Funcionários públicos federais, estaduais, municipais e forças armadas Os melhores prazos e os menores juros com rapidez e qualidade Você só encontra na Ambras, rua Teófilo Ottoni, 920, 3771-565 Olá telespectadores, estamos de volta com mais um programa Cidadania em Ação Mais uma vez, privilégio de Deus para trazermos em nosso programa Alguém que faz um trabalho muito especial Vai além da cidadania Um missionário Senhor Adeli Martins de Oliveira Seja bem-vindo, seu Adeli, ao nosso programa Obrigado, eu que agradeço essa oportunidade que a gente está tendo de estar junto aqui Partilhando, né, essas maravilhas de Deus nas nossas vidas Gente, é tão maravilhoso ver a história Que eu gostaria que ele iniciasse Assim, como foi sua vida missionária? Na verdade, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o seguinte Eu sou casado, né, tenho cinco filhos E, como eu dizia antes, né, uns 25 anos atrás Eu tive, assim, posso dizer assim Um encontro pessoal com Deus Sou católico, apostólico romano E tive essa experiência num grupo de oração Na renovação carismática católica E ali, com certeza, aquele dia Nasceu o novo Adeli E ao longo dessa caminhada Eu fui me experimentando cada vez mais De viver essa experiência de Deus no dia a dia E, consequentemente, não tem nenhuma dúvida Quando nós temos esse amor de Deus Conectado nesse amor de Deus Não tem jeito Não existe outro meio De não refletir no próximo Se todos somos filhos de Deus Como nós poderíamos agradar a Deus Se é agradar a alguém que a gente ama Podemos dizer assim Se você ama alguém Você quer agradar alguém Qual a melhor maneira de agradar alguém? É fazendo algo que aquela pessoa gosta, não é mesmo? Então, o que acontece Eu acredito, sem dúvida nenhuma O que aconteceu comigo foi isso Essa experiência com Deus Esse amor profundo por Deus Consequentemente me levou a amar ao próximo Que, inclusive, é o segundo mandamento E, a partir daí, eu fui preocupando cada dia mais Com meu irmão, com meu próximo Aquilo que sofre, as dificuldades do dia a dia E ao longo dessa caminhada Nasceu, foi no ano de 1999 Precisamente no dia 2 de novembro de 1999 Eu participava de um... Aliás, eu estava escutando uma pregação De um padre chamado Padre Jonas Abib Que é o fundador da comunidade Canção Nova E o tema do encontro era assim Sei de santos ou nada E eu fui escutando ele falando E ele falou Nós precisamos ser santos E naquele dia Eu entrei para dentro do meu quarto E comecei a chorar Entrei em pranto mesmo E dizia para Deus Olha, eu quero ser santo Eu quero ser santo Me leva para o caminho da santidade E eu fui ousado Dizendo assim Olha, ainda que for pelo martírio Mas eu quero ser santo E a partir daquele dia Foi acontecendo Em janeiro de 2000 Nós já começamos A fazer um trabalho missionário Nós era um grupo de três pessoas E foi juntando mais pessoas Visitando com a família E de repente Ao longo dessa história Precisamente em agosto Do ano 2000 Nasce a comunidade Santa Teresinha Eu tive um sonho De doar a minha vida Inteiramente para Deus Largar tudo Eu tinha uma pequena empresa Tinha um ônibus escolar Tinha um caminhão Então eu tinha uma pequena empresa Decidi vender tudo aquilo que eu tinha Para me montar uma creche naquela época Montar uma casa de crianças Cuidar daquelas crianças Que sofriam lá no bairro Então a partir daí Nós fomos rezando Colocando em oração Entramos assim De acordo Minha esposa Principalmente também É uma mulher de Deus Também E elas Reunimos meus filhos E decidimos ali Começar a dar o primeiro passo Então a comunidade missionária Santa Teresinha do Menino Jesus Nasce precisamente Com a missa Celebrada pelo Padre Fernando Maciel Na época Onde nós fizemos os votos de consagração No dia 21 de agosto do ano 2000 Começamos ali com aquela creche Na época 21 crianças E a partir daí Foi desenvolvendo E agosto desse ano Nós vamos 11 anos nesse trabalho Nessa missão Escuta uma coisa Suadeli Havia no Senhor Nesse sentimento cristão Nessa busca de Deus Havia alguma dor Algum sofrimento Para o Senhor Pedir a ele Um caminho de santidade Havia sim Eu vejo que o ser humano Em si Ele fica correndo 24 horas Em busca da felicidade Mas muitas vezes A pessoa busca a felicidade E nós sabemos disso A gente vê isso no dia a dia É pensando que se eu comprar o celular Da marca para o jovem Eu vou ser feliz E amanhã Que a celulagem Não é a felicidade que eu queria Hoje eu posso dizer A gente pode dizer assim Às vezes a gente pensa assim Ser feliz é ganhar na Mega Sena Eu sem nenhuma dúvida Pode perguntar Alguém que ganhou Fazer uma entrevista Com alguém que ganhou na Mega Sena E acumulada Se é realmente uma pessoa feliz Porque não é isso que faz felicidade E no entanto Eu vivia nessa busca da felicidade Sem dúvida nenhuma No meu trabalho Na minha luta Eu sonhava por eu ter vindo De uma família pobre Do interior E eu sonhava muito com fazenda Eu sonhava que eu teria uma fazenda Que eu ainda ia comprar uma fazenda Meu carro bom Era aquele sonho que eu tinha Mas de repente eu encontrei com esse Deus Que era muito mais do que esse Deus Ou seja O que havia dentro de mim É o que há dentro de todo ser humano A busca da felicidade O ser humano só se completa em Deus Só se completa em Deus Ele não tem outro lugar Que ele vai se completar Ele fica em busca Mas infelizmente Às vezes as pessoas Não dão espaço Para deixar com que essa felicidade Que o próprio Jesus Eu sou a luz do mundo Com que essa luz Possa invadir o nosso interior Porque o ser humano Na verdade Ele é A felicidade Ela está dentro Ela vem de dentro para fora Não de fora para dentro Enquanto nós buscamos ela fora Jamais nós encontramos Mas quando nós olhamos Para dentro de nós Pode ter certeza Que nós vamos encontrar a felicidade Que é esse próprio Deus Que vai fazendo Construindo dentro da gente Essa alegria E isso são consequências E eu sempre gosto de dizer Aí a felicidade Ela é plena Vêm os problemas Porque felicidade Não é ausência de problema Não é ausência de Eu gosto muito de dizer Eu falo muito para Deus Deus vai me formar de matemática Que me dá problema todo dia Mas eu fico feliz Porque cada problema que eu tenho Ou seja Cada dificuldade que a gente tem Nós vamos aprendendo com ela No dia a dia E isso Eu posso dizer particularmente Mas mesmo dentro da comunidade Isso nos traz uma alegria Muito grande Então o que me levou Justamente a A vivenciá-lo E querer caminhar Nesse processo Ao longo desses 11 anos Que eu posso dizer Mais precisamente Que eu me dedico 24 horas por dia Para Deus Para fazer as coisas de Deus Sonhar com o ser humano O ser humano é lindo Você está passando batom O ser humano é lindo E esse sonho com o ser humano É o sonho de Deus É você sonhar Não sei se você é mãe Ou quem é pai Diz você telespectador Que é mãe e pai É sonhar com aquela criancinha Lá no berço Esse sonho com o ser humano Quando a gente olha Com o olhar de Deus A gente sonha sim De ver o outro feliz E a partir daí Nos dá um desejo muito grande De sempre trabalhar Para fazer com que o outro Seja feliz E é isso que tem No meu coração Sem nenhuma dúvida E o que me dá força A cada dia Me dá alegria De caminhar De trabalhar De fazer o possível Para me ver o outro feliz Como é bom Ver o ser humano feliz E a felicidade Está tão perto E basta a gente Indicar para a pessoa Onde está a felicidade Que é o próprio Deus Sem dúvida nenhuma Gente, eu ficaria horas Ouvindo sua Adeli Eu não teria mais Perguntas Mas eu preciso continuar Mostrando a comunidade Missionária Santa Terezinha Ela fica na rua Miria 300 No bairro Canaã E o trabalho Do Sodeli Ele é muito voltado A evangelização Ao trabalho social Ele tem fazendas De reabilitação Ele tem também A chamada Eu chamo isso De um trabalho missionário De casa a casa De um por um Para chamar A rezar junto A buscar Gente, tem muita coisa Bonita Acampamentos Encontros de acampamentos De jovens E casais E casais Gente, hoje Sou Adeli Tem 20 Membros religiosos Consagrados Nessa comunidade E 40 voluntários É muito bonito Esse trabalho Mas eu queria que Só contasse pra gente Que existem duas fazendas Uma próxima A Iveco Isso E outra Perto de Funilante Isso Conte pra gente Como funciona Essas fazendas Olha Essa próxima A Iveco É chamada Casa de Emmaus Inclusive foi uma das primeiras Casas de recuperação Que a gente Começamos Ela funciona No seguinte Hoje atualmente Lá nós temos 20 vagas Para as pessoas Que são internadas Nessa casa E lá A gente trabalha Com álcool e droga E outras drogas Então nós trabalhamos O processo é nove meses Essa pessoa entra E passa dentro dessa casa Um processo de nove meses Nós temos Uma metodologia Chamada oração Disciplina E trabalho Nós trabalhamos Nessa trilogia Porque a pessoa Que entra lá dentro Ele vai trabalhar Vai viver uma experiência De oração profunda Uma oração Claro Nós temos lá Grupos de louvor Com eles mesmo Missa Principalmente No mínimo Uma vez por mês Mas às vezes tem até mais Que os padres vão celebrar Trabalhar uma espiritualidade Como a catequese Estudo bíblico Oficina de orações Na parte da oração Então nós priorizamos Muita oração Trabalhamos com a oração E também a laboraterapia Que é chamada de trabalho Então tem um horário Para tudo Tem um horário Momento que eles vão Estar trabalhando Na capina Cuidando do jardim Cuidando das criações E também a disciplina E é muito trabalho Muito disciplinado Nós buscamos Levar essas pessoas É ter uma disciplina Porque na verdade As pessoas que vão Para casa O usuário Ele não tem disciplina É uma pessoa que realmente Não tem nenhuma disciplina Então lá dentro Ele vai se educando E se formando E dentro da nossa casa Nós trabalhamos também Que nós chamamos Em alguns lugares Fala DI Doenças interior Nós chamamos de cura interior Onde ele leva a pessoa Para a capela Começamos a rezar Com essa pessoa Desde o vento materno Desde a fecundação Mostrando talvez Que a pessoa Vem cheia de traumas E a partir daí A gente vai fazendo oração Com essa pessoa Para que ele faça Que sempre nós Usamos muito Que a pessoa só Como eu dizia A pessoa só vai conhecer Verdadeiramente Quem é Deus Quando ele conhece A si próprio Ele vai conhecendo A si mesmo Então nós vamos fazendo Esse trabalho Com a pessoa lá dentro Para ele se conhecer A sua origem Qual são os Traumas E vamos fazendo oração Então dentro da nossa casa Nós trabalhamos nessa metodologia Oração Disciplina E trabalho Um processo de nove meses Gente Nós vamos Para um breve Intervalo Nesse primeiro bloco Porque Eu estou Estasiada De ver Tanta abnegação Tanto amor E buscando Essa felicidade Quando o senhor Falou assim A gente é feliz Porque passa um batom Eu estou feliz Porque eu estou Vestindo transas De pano Por quê? Porque essa pessoa Que está me vestindo Também É com louvor É com amor Que ela faz isso A Geralda Que está cuidando Do meu cabelo Que está me fazendo Também feliz É porque também tem amor A um programa Que está Querendo levar As Sete Lagoas A região Ideias Compromissos Sabe A Ambrás Empreendimentos A Impacto Móveis A Casa de Carne Bastos Todos eles estão Ajudando o programa E indiretamente Está fazendo Essa felicidade Também Nós vamos Para um breve intervalo E voltamos Com sua Adeli Para nos dar Mais felicidade Mais amor Com sua Adeli 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 Obrigado.